Oi, tudo bem? Então, hoje eu vou trazer mais uma etapa daquela obra de 150 metros em Curitiba, que eu tô mostrando passo a passo, etapa a etapa, pra você aqui do canal. Eu me chamo Jaqueline Ciebet e sou arquiteta. Para quem não viu o último vídeo, vou deixar aqui o link na descrição e no card. A gente já tava, naquela ocasião, fazendo as formas e também montando a laje da cobertura. Olha, nessas semanas que se seguiram, foi feito o telhado e também iniciou-se o reboco. Então, como a gente já pode observar, nessas etapas que a gente tá erguendo a obra, parece assim que a obra anda muito rápido. A partir de agora, então, você já começa a terminar essa parte bruta da obra, né? Que quando você começa a rebocar, que daí já vai requadrar as janelas, requadrar as portas, já vai deixar pronto o contrapiso pra receber o piso, na parede receber revestimento. Já entram as instalações elétrica, hidráulica. A casa já vai se encaminhando pro final, que é quando começam a entrar os acabamentos, que é a esquadria, que são as portas e as janelas, né? Os revestimentos que eu já falei. E aí já começa a ter aquela cara de casa pronta. Então, assim, tá ficando muito bonita essa obra. Eu tô gostando bastante do resultado do tamanho dos espaços. Porque, assim, quando tá construindo, quando tá erguendo, quando tá ali, a gente tem uma percepção, mas quando as coisas vão ficando prontas, você já consegue imaginar, né? Já fica aquela coisa assim, ah, já fica ansioso pra que a casa comece a ficar pronta, né? E assim, naquele vídeo anterior, também era pra eu ter mostrado aquele ajuste da fachada. Mas eu não consegui, porque ainda precisou finalizar mais algumas coisas. Mas hoje eu vou mostrar aquele ajuste. Que lembra que a gente teve que mudar a questão do pilar, aquele decorativo. Mas assim, ó, eu acho que ficou bem legal, né? Comenta aqui se você gostou desse ajuste da fachada. Também vou deixar aqui, na descrição do vídeo, os outros vídeos dessa obra. Pra você que é novo aqui no canal e quer ver desde o começo, tá? Também, ó, já tô preparando outros diários de obra, de outras obras, tá? Porque eu sei que vocês querem ver também um pouco do meu trabalho, um pouco dos meus projetos. Mas assim, tem o meu Instagram lá do escritório, que eu vou deixar também aqui. Que nesse daí eu posto só os meus projetos, as coisas que a gente tá fazendo aqui no escritório. Então aproveita e me segue lá também. Ah, já tá inscrito no canal? Então aperta esse botãozinho aí e também o sininho, tá bom? Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.